Bom dia amiguinhos, já estou aqui, temos tantas coisas para nos divertir, quero ouvir vocês, vou contar até 3... Seu Demetrio, pediram para avisar que você fala de outro programa, tá certo? Eu sou o Demetrios Carvalho e você está no Eu e a Corrida. Começa aí compartilhando esse vídeo para a galera, dando aquele like para ajudar a gente, certo? Bem aqui, tem a nossa logo, que se você clicar aqui você já assina o canal, mas ali embaixo tem o Tivinho, que é o nosso sino. Assine o Tivinho. E agora vamos lá. A galera me pergunta sempre de dicas para começar a correr. Uma coisa que é importante falar é que eu não sou da área, eu não posso falar do ponto de vista técnico. Eu posso dar a minha opinião, a minha ajuda para que vocês possam começar a correr. Então a gente tem 3 dicasinhas aí para começar a correr. A terceira é a melhor de todas. Vamos lá. Dica número 1. A dica número 1 é que muita gente se empolga com a corrida e começa a correr distâncias mais longas, cada vez sempre querendo superar essa distância. Muita gente comete esse erro. Eu cometi esse erro quando eu comecei a tocar, quando eu comecei a correr, porque a gente não tem noção do que está fazendo. O aumento das distâncias devem ser gradativas. Então essa é a dica número 1. Nada de correr 2 quilômetros hoje, amanhã correr 5, no final de semana correr 7, nada disso. O aumento tem que ser gradativo. A dica número 2 vale para você que gosta de correr sozinho, vale para mim que gosta de correr sozinho, eu corri muito tempo só, mas junte-se a uma turma de corredores. Esses corredores vão te ajudar naquele dia que você está desmotivado, vão te fazer companhia, vão te fazer conhecer novas provas, novas pessoas. Então um grupo de corrida sempre é interessante. Aliás, você aqui de São Paulo e não tem grupo, todo sábado a gente está correndo. É só ficar de olho aí, hein? E a dica número 3, que é a melhor de todas. Procure um profissional da área. Um professor de corrida, um professor de educação física, porque eles vão, além de trabalhar a parte técnica com vocês, eles vão trabalhar fortalecimento e dicas importantes de posicionamento, de tênis, de várias coisas, para a gente sair da achologia que a gente tem na internet. Muita gente acha que tal coisa e a gente acha uma coisa errada, fala para o amigo fazer tal coisa e daqui a pouco ele está contundido, lesionado e não pode correr mais. Então é isso, o vídeo foi bem curtinho, certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!